Eu miro, eu miro, eu miro Me pediram pra conversar com você sobre bordão. O que, por exemplo? Dignidade já. Faz você agora. Dignidade já. Não, esse já é o meu, esse eu já falo. Tenta uma outra coisa. Mas é que eu gosto tanto de dignidade já? É, então, mas esse já é o meu, entendeu? Não tem dois apresentadores falando coisas parecidas. A gente podia lançar, hein? Não, não. Eu também não ia querer outro apresentador falando por aí o meu bordão, né? Meu bordão, né?